Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser e Ele há de querer. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Gente, vocês desculpem a iluminação, mas que aqui em Fortaleza tá chovendo absurdos, tá? Tá chovendo absurdos. E bora lá as nossas resenhas, né, gente? Tem muitas delongas. Gente, vamos falar aqui da quejeira. Isso, Mica, vamos falar da quejeira. Gente, vocês lembram da faxina da quejeira naquele dia? Ainda vou falar sobre isso hoje. Como é, gente, que a pessoa que mora numa casa onde tem três homens, quatro com o menino, né, com o filho, mas o menino é criança, não tem maldade nenhuma. É... e vai fazer uma faxina, gente. Com... de saia, de vestido. E o vestido até curto, porque sobe pra cima. Vestido curto. Se abaixa, né, fica agachada, fica de coca, né, fica de quatro, na verdade, né? Se você printar, gente, algumas partes do vídeo, dá pra você ver até a calcinha da mulher. Por que que ela faz aquilo, gente? Sabendo que tem dois homens... Dois homens, não, três homens dentro de casa, né? Porque quando você é solteira, você pode andar com as camisolas, você pode andar nua, pode andar com a pexereca de fora, dentro de casa. Pode até sair com um short de amor mostrando a bunda na rua, né? Mas a partir de que o momento que você tem uma pessoa, seja você casada no papel ou não com ele, eu acho que, por respeito, você deve mudar os seus hábitos. Se ela tinha costume de fazer faxina daquele jeito, mas ela deveria saber que lá tem homem, lá não tem só o marido dela. E também, gente, gravar pra vocês verem aquilo ali. Dá ela agachada, gente, se você pintar, dá pra ver tudo. Aí tem gente que fala assim, Mica, tu é maldosa. Gente, eu não sou maldosa. Eu sou realista, eu sou pé no chão. Eu, pelo exemplo, gente, quando eu era solteira, eu era uma coisa. Eu gostava de roupa curta, gostava de minissaia, sabe? Sensualizava mesmo. Por quê? Porque eu era solteira, eu não tinha marido, eu não tinha namorado. Eu gostava, sim, de vestir minhas roupas não tão curtas, mas era minissaia. Coisa que eu não uso hoje, entendeu? Ai, mas você é cristã. Gente, eu não sou crente, tá? Eu não sou crente. Não sou evangélica. Muita gente fala porque eu falo no nome de Deus. Elas acham que eu sou evangélica. Não, gente, pra falar no nome de Deus, não precisa você ser evangélica, tá bom? Pois é, gente, a partir que você tem uma pessoa... E ela, gente, que é uma digital influencer, né? Famosinha, que ela se acha famosinha. Ela não deveria, gente, ficar naquelas posições. Eu achei muito... Tá parecendo com aqueles canais que tá aparecendo agora no YouTube. Das mulheres faziam a cama, mostrando a bunda, mostrando os fundos da calcinha, entre outras coisas, né? Mas, gente, se ela pegasse essa resenha pro bem, ela não fazia mais isso, tá? Porque foi muito feio, foi muito desnecessário isso, dona Quejeira. Deixa eu ver se tá gravando. Foi muito desnecessário isso. E se vocês concordam comigo, gente, é comentar aí nos comentários, tá? Que eu leio os comentários de todo mundo, gente. Dou joinha, comento. Quando vocês me fazem uma pergunta, eu respondo com todo o carinho e dedicação desse mundo, tá? Porque vocês nem imaginam o carinho que eu sinto por vocês. Tá bom? E a mulher, gente, querendo sensualizar ali, com aquele vestido curtinho... Faça isso não, dona Quejeira. Faça isso não, que tem... Você tem... Os adoradores não notaram isso. Mas como eu sou muito esperta, claro que eu notei, né? Claro que eu notei. E as nossas escritas também, né, gente? Que elas são inteligentes. E vocês estão aqui no canal da Gordinha... No canal da Gordinha, não. No nosso canal. No canal Gordinha Linda. Porque eu errei, gente. Vocês estão aqui no canal Gordinha Linda. É porque vocês são inteligentes e já caíram na real. Não é isso, gente? Pois é, gente. Fiquem com Deus. Que vocês tenham um domingo abençoado. Uma semana maravilhosa. Com muita paz, muita luz, muita prosperidade. Muito Deus no coração, né? Beijão.